Boa tarde a todos, eu me chamo Temis Briand, é um prazer fazer parte de um evento tão bacana como o segundo bate-papo entre divas. Gostaria de agradecer primeiramente a Silviane e a Evelyn por ter me convidado a fazer parte desse momento tão especial e agradecer a atenção de vocês. Gente, como nasceu o projeto Beleza para Todos? É sobre isso que eu vou falar, mas antes eu gostaria de pedir a colaboração de todos que estão aqui presentes para fazer uma pequena dinâmica, que é simplesmente fechar os olhos. Gostaria que todos nesse momento fechassem os olhos. E começassem a tocar o rosto de vocês. Começassem pela testa, fossem depois para os olhos, nariz, bochechas, lábios. E fosse sentindo todo o contorno do rosto de vocês. Pode abrir os olhos novamente. Agora sim eu vou poder falar um pouco mais do projeto. Vocês acabaram de experimentar um pouco da sensação que um deficiente visual tem ao se enxergar, através da ponta dos dedos. E o projeto se chama Beleza para Todos, a automaquiagem dos deficientes visuais. Agora como começou? O projeto começou através da necessidade, junto com a determinação. Necessidade de uma bela mulher que se chama Thais Frota, minha grande amiga, que é deficiente visual desde quando nasceu. E determinação da outra amiga, no caso eu, que me dispus a ajudá-la nesse desafio de se automaquiar. A Thais, ela nunca foi muito ligada em maquiagem. Até que um dia eu consegui realizar o meu sonho de maquiá-la e o noivo amou o resultado. Daí nasceu essa necessidade, ela sentiu como fazia a diferença a maquiagem na vida de qualquer mulher. E procurou em vários tutoriais no YouTube, procurou cursos até mesmo na prefeitura e não achou nada satisfatório. Daí ela me ligou, Thames, você tem um canal no YouTube, você ensina todas as mulheres a se produzir, se maquiar, fazer o cabelo. Agora você vai ter que me ensinar, eu te desafio a me ajudar. Aí eu disse, amiga, eu sempre quis te ver maquiada, então agora que você quer aprender, eu vou conseguir te ajudar. E eu fiz exatamente como eu pedi para que vocês fizessem no início, que era fechar os olhos. Porque eu não sou deficiente visual, eu tenho lá à minha disposição todos os recursos de iluminação, de espelho. Então, como eu iria ensinar se antes, se eu não sabia, antes eu teria que aprender. E fiz como vocês, me coloquei no lugar escuro, de olhos fechados, peguei meus itens de maquiagem, fui sentindo texturas, fui sentindo formatos e fui aplicando em mim mesma. Comecei pela pele, depois os olhos, boca. E, gente, vocês não tem noção da minha felicidade ao acender a luz e ver que eu tinha conseguido. Eu tinha me automaquiado. Dei corrigir para ligar para a Thais, amiga, consegui, você vai ter o seu curso de automaquiagem. Você vai conseguir a independência que você procura. E assim nasceu o projeto Beleza para Todos. O projeto, ele é composto por vídeos. Com o objetivo de proporcionar a acessibilidade ao deficiente visual, ao mundo da beleza. Com independência, para que ele aumente a sua autoestima, tenha um bem-estar. E esse nome que eu estou falando muito, frisando muito, acessibilidade. O que é que nos vem na cabeça quando a gente fala em acessibilidade? Na minha, pelo menos antes, me vinha logo uma rampa. Pensava logo numa adaptação estrutural, de calçadas. Pensava em espaços públicos. Mas, estudando um pouco mais a fundo, eu percebi na lei 13.146 de 2015, no artigo 8º, ele fala em acessibilidade. Como um conceito amplo. Como um conceito que envolve o bem-estar pessoal da pessoa com deficiência. E coloca como responsabilidade, não só do Estado, mas da família e da sociedade, promover essa acessibilidade global à pessoa com deficiência. E a maquiagem está relacionada diretamente ao bem-estar pessoal. Tanto que nos vídeos, nós selecionamos marcas como a Vult, que alia qualidade e custo. Ela tem um custo-benefício excelente. Então, também buscamos a acessibilidade no lado financeiro. Não só nas técnicas. E vocês, não sei se alguém já se atentou para isso, eu também confesso que nunca tinha me atentado em ver que as embalagens de cosméticos, a maioria não tem braile. Gente, só os medicamentos, porque tem uma lei que obriga. E os cosméticos? E a indústria alimentícia? Por que não? Por que o deficiente visual não tem esse direito a ser independente, a escolher os seus produtos de maneira sozinha, sem precisar dar ajuda de mais ninguém? Fica essa reflexão. Para o momento, aproveitar que vai ter eleição. Então, a gente pode questionar. E eu queria fazer aqui um tutorial rápido de uma das técnicas, porque quem sabe faz ao vivo? Então, eu preciso da ajuda de alguma voluntária. Quem se habilita? É super rápido, gente. Não gasta nem cinco minutos. Veja. Veja. Eu preciso de um rímel. E quem tiver rímel na bolsa, também. Eu sei que rímel não é tão fácil conseguir. Mas quem tiver um rímel na bolsa e quiser acompanhar o tutorial, porque vai conseguir fazer rímel. Ela tem. Quem mais? Tem mais alguém com rímel? Olha, gente, vocês se garantem. Eu também tenho rímel, mas eu sei que não é fácil. Batom, todo mundo tem. Agora, rímel, é um pouquinho mais difícil. E você vai aprender, vocês todas, vocês vão aprender a aplicar o rímel sem a ajuda do espelho. Inclusive, não é só para deficiente visual, mas também quem precisa de óculos para se maquiar. É quase um cego, né? Porque eu precisava de óculos e depois que eu fiz a cirurgia, deu tudo certo. Enfim, vamos para o que interessa. Abre o rímel, porque tem que ser bem detalhado. Lembre-se que o deficiente visual, ele não tem o recurso da visão para ver um vídeo. Então, ele, tudo ele tem que escutar, tem que ser bem narrado. Abre o rímel, posicione... Vou segurar isso daqui, você vai precisar das duas mãos. Posicione ele na horizontal. Bote o dedo indicador na escovinha. Aproxime ele do seu olho. Dessa forma, a gente recomenda que o dedo indicador, ele fique próximo do nariz, fazendo a baliza do nariz. Por outro lado. É, porque o dedo indicador nessa posição, ele vai impedir que você... O deficiente visual não está vendo qual é a extensão da escovinha. Várias marcas têm tamanhos de escovinhas diferentes. Então, simplesmente colocar o dedo indicador na ponta, ele vai ter exatamente a noção do que ele está segurando. E não vai correr o risco de passar do outro lado, de passar na testa, de passar mais embaixo. Posicione bem em frente ao seu olho. Pode. Em frente ao seu olho. Perto dos seus cílios e pisca. Pisca. Pode posicionar. Tá com medo, André? Pode posicionar. Pisca. 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 Você faz da mesma forma do outro lado, trocando a mão. E sem esquecer, depois, de limpar o dedo. Porque, como a maquiagem para deficientes visuais é útil com o uso das mãos, sempre, depois de cada produto, tem que lembrar de higienizá-las. Pode passar mais um pouquinho. Pisca. 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 Pode piscar. Pronto. Todo mundo conseguiu. Sem espelho. De uma forma muito prática, muito simples. E, somente colocando, muito obrigada pela sua participação. Peço um brinde para os patrocinadores. Pede o rímel. Se garanta. E, assim, vocês conseguem passar sem espelho. No trânsito, tá ali na correria. Vocês conseguem uma adaptação muito simples, mais eficiente. E, eu gostaria de finalizar contando um fato pessoal da minha vida. Um fato pessoal que, gente, nada nessa vida é por acaso. Essa frase já é um pouco clichê. Mas, é porque, realmente, nada é por acaso. E, eu acredito que tudo é providência e não uma simples coincidência. A Thaís é deficiente visual. Ela é minha amiga de infância. Eu também... Ai, meu Deus do céu. Eu também tenho uma outra grande amiga, que também é deficiente visual. A Lila Lousada. E o meu marido, o Dr. Roberto Briand, ele é médico e é oftalmologista. E eu estou com o meu marido há muitos anos. Minhas amigas desde infância. E eu ficava brincando. Gente, onde é que eu me enquadro nisso aí? Por quê? Duas grandes amigas, deficientes visuais. O marido, a oftalmologia, o amor, tu vai descobrir a cura para elas? Eu não sabia onde é que eu poderia fazer parte. E ter recebido esse desafio, que para mim, eu recebi como uma dádiva. De poder pensar neles e desenvolver técnicas que proporcionem a independência. Para eles de saber que eu estou ajudando. Eu já tive vários feedbacks de deficientes visuais pelo Brasil. Inclusive, um lá de São Paulo. Que me mandou mensagem no canal. Dizendo que tinha conseguido fazer. Que estava gostando. Agradecendo esse pensamento neles também. Para mim, isso é a minha maior recompensa. É a minha maior felicidade. Eu sou muito grata a Deus por tudo isso. E eu gostaria de convidar a todos que acessassem os vídeos. O meu canal é youtube.com.br O nome é complicado mesmo. Vocês estão vendo aí na tela mais ou menos um vídeo. O formato sou eu e a Thaís. Porque eu narro as técnicas. E ela mostra o que é possível fazer. Eu agradeço a todos. Não se esqueçam de fazer igual aos youtubers. Inscrevam-se, curtam, compartilhem. O Instagram também é temesbriano. Porque a pessoa com o nome difícil tem que facilitar a vida dos seguidores. E é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Peço que continuem por aqui. Que ainda não chegou a dar tempo. Tem muita coisa boa por aí. E muito obrigada. Salve o palco da Temes Briano. Projeto ousado, inovador. E sobretudo, essencial. Tchau.